Quando o assunto é corrida, essa é uma das melhores lojas de Miami. E é aqui que eu resolvi falar para vocês sobre maximalismo, ou os tênis com super amortecimento, que prometem 50% mais eficiência em absorção de impacto. Vamos dar uma olhada nesses tênis. Definitivamente é hora de falar dos tênis com super amortecimento. A Roca, pioneira no segmento, apresentou o crescimento de 400% entre 2013 e 2014. Isso fez com que para 2015, todas as grandes do mercado concorrente anunciassem que estão preparando ou já mostraram as suas versões para o mercado maximalista. Como a cada semana tem chegado no mercado novas opções de tênis maximalistas, e a gente não tem certeza de qual será o primeiro a desembarcar no Brasil, eu resolvi não me aprofundar em características e especificações técnicas, e sim falar um pouco sobre o conceito geral do que é maximalista. Os maximalistas são uma tendência ou vieram para ficar? Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa. Muitos corredores podem ser beneficiados por um tênis que oferece muito mais amortecimento. Devido à altura e excesso de material, o corredor pode ter a própria ocepção e, consequentemente, a eficiência da corrida comprometida? Sim. Você tem ganho em amortecimento em detrimento da perda de própria ocepção. Porque alguns amam e outros odeiam. Os que amam. Mais amortecimento, menos fadiga, recuperação mais rápida. Os que odeiam. Alto peso, um tênis pouco ágil e o preço elevado. Bom, sobre os tênis maximalistas, era isso. Espero que eu tenha respondido algumas perguntas, esclarecido algumas dúvidas, e que você esteja pronto para experimentar ou não experimentar assim que esses gigantes da corrida chegarem aí no mercado brasileiro. Tchau, até a próxima. Além das imagens finais, eu gostaria de deixar uma mensagem sobre o que eu, pessoalmente, penso sobre novas tecnologias e todo o movimento que acompanha a corrida. Até a próxima. Tchau. Tênis. Engenheiros e empresas irão sempre criar e disponibilizar novas tecnologias. Treinos. Treinadores, fisioterapeutas irão sempre encontrar uma forma mais segura e eficiente de correr mais rápido e mais longe. Nutrição. Nutricionistas, cientistas irão elaborar alimentos e dietas mais saudáveis e que permitam níveis mais elevados de desempenho. Seu corpo. Ninguém fará nada melhor por ele do que você mesmo.